O amor está no ar, Camila Queiroz e o noivo Kleber Toledo, não esconderão a paixão dos fotógrafos ao circularem no Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta seda-feira, 12. Antes irem ao cinema, os atores trocaram beijos e carinhos, com o visual despojado, Kleber exibiu o cabelo comprido para seu personagem, Ilha de Ferro, nova série da Globo. Camila, que esta de férias da TV desde o fim da novela, pega pega, usou um look básico composto por uma bata e calça jeans. Atores vão se casar no sério semestre de 2018 Este ano, Camila e Kleber subirão ao altar em uma cerimônia em Jericoacoara, Ceará. Ansiosa para o grande dia, a atriz deu dicas de como será o vestido de noiva e quais foram suas inspirações. Tenho vestido padrão praia, mas não é o que quero, não quero nada muito óbvio, mesmo que seja um casamento na praia tem mais a nossa cara. Eu quero misturar meu estilo mais romântico com o clássico e ter um toque de praia. Deixar ele mais leve, afirmou em recente entrevista questionada sobre os ajustes para a festa, a artista afirmou que os gastos para um casamento podem ser bem exorbitantes, quero uma festa média pequena. Não quero uma festa grandiosa. Até porque casar é muito caro, tudo que tenho visto tem valores assustadores, a gente quer poder proporcionar uma experiência diferente e legal para as nossas famílias. Cerimônia será na praia, com os pés na areia, em outra ocasião, Camila entregou como estão os preparativos para a celebração. Está todo mundo esperando o carnaval passar para começar, então estou de mãos atadas, não consegui resolver muita coisa. Acredito que depois do carnaval o ano começa, daí a gente começa a ver casamento, coisa de trabalho. O vestido é Letícia Brunstein, a festa será na praia, descalço com os pés na areia, só energia. Filhos está nos planos do casal Camila falou ainda sobre o desejo de ser mãe. Tenho isso muito forte em mim. Acho que não vai ser agora, ainda vou casar e preciso me estabilizar financeiramente, se tudo der certo, vai ser em dois anos. Mas é Deus que escolhe, não é a gente ponderou a global. Por Patrícia D.